Vamos aprender o alfabeto? D E F G H I J K K L M M O P Q R S T U V V W W Z Y Z Z Z Muito bem! Agora vamos ver os números! 1 2 3 4 4 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 12 11 12 13 14 15 16 Obrigado.